É uma satisfação muito grande estarmos juntos aqui, poder voltar à comunhão espírita, a casa que a mim é muito especial, e poder conversarmos também num dia especial, a evocação dos 188 anos do aniversário de Bezerra de Menezes, falarmos de alguns temas do nosso livro Na Luz da Vitória. Por que eu escrevi esse livro, que é o vigésimo do nosso trabalho? Escrevi porque, segundo o Espiritismo, a nossa reencarnação é um projeto de vitória. É um projeto para dar certo, um projeto de êxito. Embora nós, espíritas, muitas vezes, impensadamente, falamos muito em karma, em que o sofrimento, o imobilismo, a impotência de mudar certas coisas, acreditando que nada podemos fazer em relação às nossas dificuldades, não é esta bem a compreensão que o Espiritismo nos dá. Nós viemos a este planeta passar por uma etapa da nossa grande viagem de evolução. Uma evolução que começou lá na noite dos tempos, que nós fomos criados como espíritos simples, simples e ignorantes. Mas, às vezes, a gente para aí. Porque Deus tem um projeto para nós. Aonde Deus quer nos levar? Qual é o projeto divino sobre a nossa existência? Vamos ficar sempre simples e ignorantes? Não. Aprendemos que a finalidade da nossa encarnação, o projeto divino, qual é? Que um dia, lá na frente, a gente se torne o quê? Um espírito puro, depurado, perfeito. E qual é a vantagem de tudo isso? Por que que essa história de transformação interior nos persegue? Por que que Deus não deixa a gente ser o que é? Por que cada vez eu venho no centro espírita e tenho que ouvir reforma íntima, transformação. Por quê? Já pensaram nisso? Não? Acho que já. Só estão envergonhados. Aprendemos com o Espiritismo que a felicidade, que é o que todo mundo sonha e quer, não é isso? Quem quer ser feliz aqui, levante a mão, só para a gente saber. Olha, tem gente que já desistiu, não é? Mas tudo bem. Para a filosofia espírita, a felicidade está diretamente associada à nossa condição evolutiva. Allan Kardec diz, quanto mais o Espírito evolui, mais ele é feliz. Quanto mais ele estaciona, quanto mais ele recusa qualquer processo de melhoria íntima, mais sofrimento, mais sofrimento ele exprimento. Então, essa história de reforma íntima, transformação, a única finalidade dela, concreta, que me parece atrativa e que nos convença, é que a gente vai se tornar feliz. Por quê? Quanto mais evoluído, mais nós faremos escolhas sensatas. Concordo? Quanto mais a gente ficar, sabe, trevoso, fechado, infenso a qualquer tipo de mudança, de uma nova perspectiva, de um novo olhar, de um novo jeito de lidar com as coisas, mais eu vou experimentar as consequências negativas. Por que que a gente denomina um Espírito de Luz? Porque esse Espírito de Luz, ele tem lucidez. Ele é lúcido. Lúcido para quê? Para fazer escolhas. Ele sabe entender bem aquela proposta de Paulo Apóstolo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando eu escolho aquilo que não me convém, qual é a consequência? Dor e sofrimento. Vocês conhecem esse ditado do Paulo, não é? Que a gente aplica bem num restaurante. Uma festa. Tudo me é lícito e tudo eu vou comer. Mas o projeto, enquanto essa evolução da perfeição, ela é um processo. ela é uma caminhada. Se faz de etapa em etapa. Ninguém vai conseguir alcançar esta condição numa única existência. pode fazer todos os cursos de Espiritismo, de Evangelho, a gente vai melhorar. Mas virar um Espírito puro, desista. Então, por hora, não dá para pensar em perfeição. Tem alguém pensando aqui? Eu quero ser perfeito? ou pior, tem alguém que já se acha? Porque, se já se acha, pode desencarnar, porque aqui é o mundo dos imperfeitos, bem-vindo, divirtas. isso não quer dizer que é o mundo dos acomodados. Perfeito, não. Melhor, sim. Não fica mais fácil? Perfeito, não. por hora. Mas melhor cada um de nós pode ser. E essa etapa da nossa reencarnação é uma das fases desse processo da nossa melhora. E nós viemos aqui com um projeto para que essa fase seja produtiva, construtiva, para que um dia, quando a gente deixar este mundo, não sei se já avisaram os senhores, que vocês vão desencarnar. Já avisaram? Não. Quem está sentado daqui para lá vai desencarnar. Vai ser o primeiro. Para que um dia, quando a gente sair daqui, inevitavelmente vai fazer uma reavaliação da própria vida e vai dizer assim, não, valeu a pena ter reencarnado. Valeu, passei por lá, fiz mais amigos que inimigos, dei mais risada do que chorei, eu acertei mais do que errei, eu mais amei do que odiei. não é uma boa? Nossa, eu já me daria feliz. E nas próximas a gente vai se melhorando. Então, nessa encarnação, nós temos, claro, desafios, temos obstáculos, temos dificuldades, mas tudo isso está planejado. são dificuldades, obstáculos e problemas ligados à nossa área frágil. Pode ver, os nossos problemas, eles estão mais ligados às nossas zonas de imperfeição. vão imaginar que, quando você estava para reencarnar, fizeram uma avaliação e verificaram que, por exemplo, você tem uma imperfeição que é rara na Terra, que é ser impaciente. paciente, irritado. Então, você vem para essa encarnação para aprender a lidar com isso. Como é que vocês acham que vai ser o treinamento aqui na Terra? Já deu para sentir, não é? Ele vai começar lá em casa. Ou seja, nós vamos ter que enfrentar situações que vão desafiar o desenvolvimento de uma virtude que, para mim, ainda está difícil. E, então, começam a surgir pessoas, por exemplo, que vão exigir de nós uma paciência que a gente ainda não tem ela trabalhada. Eu sou um deles, por exemplo. Não se sintam sozinhos. Teve um prédio que eu resigui que um dos porteiros eu interfonava para ele, falava, senhor fulano, amanhã cedo vai passar um homem que vai pegar uma correspondência, vai deixar uma correspondência, o senhor pega e o senhor anota, o senhor me avisa assim que ele chegar e eu estou deixando também um pacote para ele, o senhor entrega para ele, o senhor anota o recibo e não sei o quê, falava, falava, Depois que eu falava uns cinco minutos de orientação, o porteiro virava assim e falava assim, hein? Nossa, eu tinha vontade de esganar. E eu tinha o que o quê? explicar tudo direitinho para ele e devagar. Hoje eu compreendo que ele era o meu remédio de paciência, que eu tinha que tomar todos os dias. ele estava me curando. Vamos imaginar, por exemplo, que você é uma pessoa autoritária, agressiva, quer tudo do seu jeito, quer tudo da sua maneira, não aceita uma outra opinião, não aceita uma outra visão, não aceita uma sugestão, as coisas têm que ser só do seu jeito. vou imaginar que, porventura, você tenha algum ímpeto dessas coisas. E aí você vem para esta vida aqui na Terra trabalhar isso, trabalhar o seu autoritarismo, vamos assim dizer, orgulho, soberba, prepotência. como é que nós vamos trabalhar isso? É provável que você encontre na sua família uma pessoa que seja igualzinha a você. Deu? Controu já? Não é? E aí os dois se atritam. Uma vez um rapaz veio me procurar pedindo uma orientação. Veio com a namorada dele, ele devia ter uns 18, 19 anos, e veio trazer essa queixa do pai. Olha, meu pai é isso, meu pai é mandão, meu pai só quer as coisas do jeito dele, ele não me ouve, ele não me escuta, ele não quer ter uma outra visão, ele quer ir para a praia, eu quero ir para o campo, ele não me escuta. Está muito difícil a situação com meu pai. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que aqui um é remédio do outro? Aí arrisquei uma pergunta, você tem alguma coisa que é parecida com o seu pai? Ele abaixou a cabeça, eu olhei para a namorada, a namorada assim, falou assim, igualzinho o pai. Percebe? Então, ele era remédio do pai, o pai era remédio dele. Os dois estavam lá nessa encarnação para tentar o quê? Perceber como é chato ser assim. Que foi o que eu falei para ele. Você acha legal ser assim? Não, é muito ruim. eu falei, mas parece que você tem coisas assim também. É. Então, comece a tentar trabalhar você. Que hora que você começar a trabalhar você, aceitar o seu pai, aceitar outras opiniões, aceitar um outro lado, ouvir, ter mais flexibilidade, não ser tão duro, tão radical. você começa a melhorar e vai melhorar seu pai também. Então, na vida, nós temos esses testes, essas provas que, na verdade, estão querendo trabalhar em nós uma eliminação, uma superação dos nossos traços negativos. Vamos imaginar, por exemplo, que você seja uma pessoa medrosa. Morre de medo. Não faz as coisas porque tem medo. Você já era assim. quando você veio reencarnar, havia sua proposta. Você vai lá para a terra, vai passar um tempinho lá e você vai trabalhar para ir perdendo esse medo. Ah, ótimo. Deus vai me ajudar? Vai. Nossa, como vai. E ela reencarnou. E o medo aparece. Deus está ajudando? Como é que vocês acham que Deus vai ajudar? Bota ela na montanha russa. ou seja, ela vai ter que experienciar algumas situações em que o medo dela vai emergir e se ela não souber controlar aquele medo, ela vai sucumbir. Mas se ela aprender a controlar o medo, ela vai o quê? evoluir. Faz sentido isso para vocês? A nossa encarnação é para dar esse salto, ainda que ele não seja tão grande quanto a gente pensava. Mas, se houve um salto, nós estamos crescendo. E quanto mais a gente cresce, os problemas vão diminuindo. Será que nós aqui na Terra estamos no coletivo cumprindo cumprindo a nossa revolução? Vocês acham que o pessoal que está desencarnando está voltando vitorioso ou fracassado? Tranquilo? É isso que eu ouviu? Não. O que vocês acham? Vitorioso? Levante a mão. Vocês acham que está voltando legal? está melhorando, né? Foi essa pergunta que me fez escrever esse livro. Porque uma mensagem do Espírito Inácio Bittencourt, através de Chico Xavier, traz uma impressão diferente. Ele diz aqui que a maioria dos Espíritos que estão voltando, a maioria, não são todos, quer dizer, à exceção dos senhores, a maioria está voltando em estado de perturbação e enfermidade. Isso aqui me deixou preocupado. Vocês não ficaram preocupados também ou não? Só a senhora ficou preocupada? A maioria está voltando doente e perturbada. se a gente morresse hoje, gente, a gente escaparia dessa situação? Você já está arrependido de ter vindo na palestra, não é? Eu acho que eu não escaparia, não. e aí então lhe dá razões para isso. Por que que estão voltando derrotadas? Porque era o karma delas assim? Não. E ele explica porque elas viveram desprevenidas, vacilantes, infantilizadas, desprevenidas e trópegas. Devo repetir? Desprevenidas. O que que é desprevenido? Não preparado. Não previu o quê? Que tudo na vida tem consequência. não é? E muitas vezes a gente não age com essa análise, não é? Ah, vou fazer o que dá na minha cabeça. Depois dá uma dor de cabeça. Viveram vacilantes. Olha, interessante. ou seja, pessoas que não tiveram a fé suficiente, não acreditaram em si, não confiaram em si, não confiaram em Deus. então agiram com o quê? Com insegurança, agiram com temor, agiram com dúvida. Isso, obviamente, enfraquece a nossa atitude, enfraquece a maneira como a gente age. se você vai com segurança, você tem um comportamento positivo. Se você vai na insegurança, na falta de confiança, você age com temor. Mas tem um item aqui que eu acho que é mais sério. Viveram infantilizar. o que vocês acham? O que é viver infantilizado? Não amadurecer? Sim. Viveram como criança. criança. É ótimo viver como criança enquanto se é criança. Concorda? Aliás, se você não viveu como criança enquanto era criança, você vai ter problema como adulto. agora, entrar na vida adulta e continuar vivendo como criança, porque o que é se viver como criança infantilizada? Criança é dependente ou independente? criança, criança é dependente. Criança, aquela criancinha, assim, vocês acham que ela é egocêntrica? é a criança do berçário, por exemplo, a ideia dela que só existe ela no mundo. Ela não tem noção das demais realidades. veja que interessante, o Espírito Emanuel, através de Chico Xavier, fez um comentário nesse sentido, e ele falou assim um dia para o Chico, Chico, você sabe como os Espíritos de luz, quando eles olham a Terra, o que é que eles dizem? A fofoca do mundo espiritual. Deixe que falou, não, não sei. Os Espíritos de luz, quando olham a Terra, eles falam que a Terra se parece um berçário com crianças dormindo. Gente, isso foi um chute na canela. Olham a Terra, a Terra parece um berçário. o que confirma isso que Inácio Bittencourt está falando, do viver infantilizado. A criança do berçário é normal ser o que ela é. O problema é quando ela cresce e continua querendo as coisas do berçário. a criança no berçário quando está com fome o que ela faz? Quando ela está suja o que ela faz? Quando ela quer dormir o que ela faz? Alguma semelhança com, às vezes, o nosso comportamento na vida atua? Não é? como muitas vezes a gente não assume a nossa encarnação e vive na dependência de alguém. Não se ama e quer que o outro me ame. Tem uma música do Djavan adora muito do Djavan embora nem sempre entenda as letras. Vocês também têm essa dificuldade. Algumas letras eu não entendo. Mas essa aqui eu entendo. É uma música bonita, romântica. Acho que todo mundo já cantou. Diz assim num trecho vem me fazer feliz porque eu te amo. lindo, não é? Mas vale para pensar um pouquinho nisso. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Legal isso aí ou não? É romântico, não é? Mas psicologicamente é saudável? não pode ser, isso não pode dar certo. Tem pessoas que me procuram de lucro, eu vou casar. Ah, você vai casar? Por que você vai casar? Ah, porque eu quero ser feliz. Então, não case. não é porque a experiência do casamento não possa proporcionar isso, mas porque a pessoa não é feliz e ela, então, está querendo ser feliz a partir do casamento. ou seja, ela está esperando que o outro a faça feliz. O problema que é essa sensação pode estar ocorrendo também do outro lado. aquele que vai casar com você que está esperando ser feliz, ele pode estar também com a mesma impressão. Ela vai me fazer feliz ou ele vai me fazer feliz. E isso é uma forma de viver infantilizado. Ninguém me apoia. Quem é que está falando aí? é a criança ou é o adulto? Criança. Criança precisa de apoio? Sim. O adulto, claro que se vier um apoio para nós, legal, ótimo, mas se não vier? A minha vida depende dos outros? A minha vida está na mão de quem? Minha ou dos outros? Quem vive infantilizado, a vida está na mão dos outros. O nosso estado emocional, percebo, como muitas vezes depende do bom humor dos outros. Se a gente chega no serviço, as pessoas nos cumprimentam, legal, mas se de repente alguém não nos cumprimentou ou não nos cumprimentou da forma como a gente gostaria de ser cumprimentado, ou seja, com banda, flores, chocolates e tudo mais, a gente já fica... Se alguém nos diz, nossa, você está se sentindo bem, mas se alguém nos diz, nossa, você está batido hoje, pronto, acabou o nosso dia. Ninguém me elogia, mas eu também não me elogio. eu estou no chão, mas também não me levanto, não me dou forças para me levantar, para me reerguer. Então, a gente fica vivendo de uma forma imatura. Nesse sentido, eu creio que um grande passo de crescimento espiritual nosso é a gente assumir a nossa vida. se vier uma colaboração, muito que bem. Se alguém quiser caminhar, ótimo, mas se não vier, e é provável que não venha, não é isso? Porque a pessoa não consegue às vezes dar conta dela, e a gente quer que ela dê conta da gente. Mas só que quem é que vai estar com a gente forever? quem é? Somos nós? Quando Chico Xavier estava prestes para sentindo já a sua desencarnação, se aproximando, o Espírito Emanuel apareceu a ele e foi se despedir. mas Chico estou me despedindo de você, preciso cuidar da minha reencarnação. E o Chico falou assim, mas e agora? Na hora que eu morri, o senhor não vai estar aqui? Eu sou não. E eu vou estar com quem? Com a sua consciência. se a gente consegue ir se libertando dessas muletas que começaram a assumir a nossa encarnação, eu sou o responsável pela minha felicidade, sou eu que me faço feliz, sou eu que me faço sentir amor, sou eu que devo cuidar de mim, a nossa vida progride de uma forma impressionante. Evidentemente que nós sempre vamos contar com uma ajuda se alguém estendeu a mão, a gente pega, mas o que fazer quando essa mão não é estendida? É cuidar de si. Sêneca, um grande filósofo do estoicismo, falou que no fim da vida dele, que a coisa mais importante que ele aprendeu na vida foi a de ser amigo de si mesmo. E eu fiquei pensando, o quanto que a gente faz isso com a gente? Não é? O quanto que a gente se leva para frente? Por exemplo, se alguém nos critica, como é que a gente reage? muitas vezes a gente fica magoado, a gente fica derrotado, fica abatido. Como é que um amigo agiria com a gente? Ah, não leva isso tão a sério. Ah, você não se saiu bem dessa vez, mas da próxima você vai sair melhor. levante, tente outra vez, se esforce. Mas a gente tem esse discurso com a gente? se a gente vive infantilizado? Não. Cadê mamãe, cadê papai? Pode perceber, a hora que a dor vem, que a prova chega, a gente infantiliza. Às vezes perde papai e mamãe que desencarnaram, a vida para. Tenho atendido muitas pessoas que perderam, os pais estão aí com 30, 40 anos, a vida parou. Porque agora quem é que vai cuidar de mim? Eu, de alguma forma, senti essa experiência. Primeiro, mamãe foi embora. E o ano retrasado foi meu pai. A morte de minha mãe, até que eu assimilei bem. Quando meu pai foi, eu tive exatamente essa sensação. Falei, gente, agora ficou órfão. Fiquei órfão. Veja a sensação ainda infantil de querer ser o quê? Amparado. Cuidado. não estou falando aqui de uma tristeza pela saudade, pela perda deles, mas uma sensação de abandono. E agora, quem é que vai cuidar de mim? E aí, abri o espelho, olhei, muito prazer, aos 55 anos, descobri isso. Quando a gente tem e começa a abandonar os nossos processos infantis, isso implica cortar dependências, desapegos, ser amigo de si mesmo, se apoiar, se amar, se dar força. Quando você estiver no seu pior momento, nós temos que ser o nosso melhor amigo. Quando o mundo está fechando as portas, desabando sobre nós, nós temos que nos dar a força. Quando tiver caído no chão, temos que estender uma mão para nós mesmos. Isso implica um crescimento espiritual muito grande. Crescimento também significa viver mais generosamente. Porque a criança lá do berçalho é naturalmente egocêntrica. Ela só pensa nela. Não tem espaço para mais ninguém. é só ela. A vida gira em torno dela. Crescer significa o quê? Reconhecer as suas necessidades, discutivelmente, trabalhar por elas, mas saber que nós não vivemos sozinhos. olhar os outros, enxergar os outros. Aliás, isso nós falamos hoje lá no Senado a respeito de Bezerra de Menezes. Bezerra tinha uma condição excepcional de poder enxergar a vida dos outros. Não é um olhar infantil. uma pessoa que passava fome, uma pessoa que chegava no consultório dele e não tinha dinheiro para pagar, ele atendia. Então, isso tem uma postura de uma diminuição do nosso egocentrismo, e passar a conviver com mais generosidade, doçura, fraternidade, e isso é fundamental para a nossa existência. Por quê? Quem é que consegue ser feliz sozinho? O que vocês acham disso? Eu quero ser feliz, não vejo a hora de sair de casa, me mudar. vão ser felizes desse jeito? A felicidade se descobre na relação, porque ninguém é o que? Autossuficiente. Isso pode propiciar uma encarnação melhor. Eu quero encerrar contando uma pequena história de Chico Xavier. Até que hora nós temos? Até meia-noite? 8h55. São britânicos. Chico Xavier contou uma história, está aqui no livro, nos capítulos, para a gente encontrar a vitória mesmo. E ele diz assim, que não é nesse capítulo, um homem ao desencarnar, apesar de ser bastante religioso, foi parar nas regiões espirituais inferiores, por conta dos seus deslizes. Ele era espírita, orador, escritor, dirigente de centro espírita, por conta dos seus deslizes na vida. E lá ele ficou um bom tempo, ficou triste, frustrado, porque ele achou as palestras que ele fez, os passes que ele deu, a cesta básica que ele forneceu, e um garantir a maneira agressiva, com que ele tratava as pessoas fora do centro espírita. Um dia ele orou bastante, já arrependido, e pediu a Deus que tirasse daquele local para que ele pudesse ir para o céu. e lá no céu ele iria fazer todo o bem, iria ser uma pessoa boa. Apareceu um anjo de muita luz, e esse anjo disse para ele, se você quer realmente ir para o céu, haja no inferno como se estivésse no céu. Eu vou repetir que talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar essa noite. Se você quer realmente ir para o céu, haja no inferno como se estivesse no céu. Quem aqui quer ir para o céu? Levante a mão. Não é hoje. o que esse homem fez? O anjo falou isso e foi embora. Olha que interessante, o anjo não tirou ele de lá, não. Você quer ir para o céu? Haja aqui como se estivesse no céu. então naquela região onde ele se encontrava e dor do sofrimento esse homem mudou o seu comportamento. Quando via dois espíritos brigando tentava reconciliar quando via alguém ferido buscava dar remédio. Quando encontrava alguém nervoso irritado procurava agir com calma e paciência. Quando alguém o acusava perdoava e assim durante muito tempo ele começou a agir. O fato é que essas boas ações dele foram parar no conhecimento do chefe daquela repartição das trevas. que convocou ele para uma reunião. E o representante das trevas disse que o inferno não se prestava aquilo. Que ele estava perturbando as leis daquele lugar e que por tal razão ele seria expulso de lá. E aonde que ele foi parar? No céu. Creio que essa seja o propósito para uma encarnação vitoriosa. Às vezes a gente está vivendo certos infernos. No lar. Meu lar está inferno. Meu trabalho está inferno. O centro espira. E o que a gente pede a Deus? Mudança. Não é isso? me arruma outro emprego? Quero um outro marido? Uma outra esposa? Quero mudar de país? Esse país está inferno? Vou arrumar outro centro? Vou arrumar outra isso, outra aquilo? E adianta? Às vezes as pessoas até mudam, mudam felicidade. Tem uma amiga de São Paulo, tomara que ela esteja nos vendo agora, senão vai ser ex-amiga. Ela dizia assim, olha, eu quero ir morar numa cidade do interior do estado ali, Águas de Lindóia. Alguém conhece Águas de Lindóia? Quero morar lá, quero lá, é uma cidade tranquila, lá não sei o que, lá não sei o que, até que ela deu jeito e foi para lá. Era uma pessoa muito ativa aqui em São Paulo, espírita, militante, muitas atividades e foi pagar os Lindóia. Quatro meses depois, eu soube, tive uma surpresa, ela foi capaz de ter um infarte em Águas de Lindóia. E você sabe o que o médico recomendou para ela? Volte para São Paulo, é só estar precisando de poluição, congestionamento, engarrafamento. Por que, gente? para onde que a gente for, a gente leva os nossos problemas. Para onde a gente vai, a gente leva os nossos fantasmas. O ideal é onde nós estamos, vamos tentar agir como se estivesse no céu. Como seria o nosso comportamento no céu? Imagine, você desencarnou, está lá, foi levado, está do lado de Bezerra de Menezes, Matereza Calcutá, está tomando um chá com eles. Como é que a gente vai agir? Você está louco para saber a sua foca da terra? Não é? Ou para contar? Doutor Bezerra, o senhor sabe da última, da minha vizinha, aquela, que era espírita. Vocês acham que a gente ia fazer assim? Doutor Bezerra dá uma olhada assim, sabe? Doutor Bezerra, Doutor Bezerra, a gente agiria com o quê? Com paciência, com esperança, uma palavra boa. O desafio é a gente agir isto nos ambientes em que a vida nos colocou, exatamente para a gente poder treinar os nossos potenciais. agir como a gente, por exemplo, lá dentro do lar. Jesus abençoe o meu lar. Ótimo. Como é que ele vai fazer isso? Através de nós. E se a gente imaginasse ou soubesse que um dos nossos familiares é Jesus escondido? Imagine isso. Você vai voltar para a sua casa hoje? Jesus está disfarçado em um dos seus familiares. e eu tenho a impressão que ele está disfarçado naquele familiar mais doido. Sabe aquele que a gente traz o nome para o centro? Eu acho que é Jesus. Anderuca, você está louco? Estou. Não, não estou, não. Porque foi ele que disse isso. estive nu e me vestiste. Estava com fome e desse de comer. Estava doente e desse remédio. Estava preso e foi me visitar. Todas as vezes que fizerem isto a um dos meus irmãos, vocês estarão fazendo isso a mim. então imagine aquele familiar seu você tem mais dificuldade. Trate ele como você trataria Jesus. Imagine que seja por um acaso a sua sogra. O que você pode fazer? Haja no inferno como se estivesse no céu. você vai acordar, vai fazer café e vai levar na cama dela. Sogrinha, meu amor, eu te amo. No começo vai ser meio difícil de ser sincero, mas a gente vai treinando. Percebe a proposta? Essa é a proposta da transformação. e essa proposta que nos livra das dificuldades. Por que esse homem foi parado naquela região do astral inferior? Porque era compatível com a vibração espiritual dele. Por que a gente veio reencarando aqui no planeta Terra? Porque o planeta ele é um espelho da nossa condição espiritual. então não é mudar o de fora. É mudar a nós mesmos. Devagarinho, se esforçando, tentando, às vezes conseguindo, às vezes não, mas sempre procurando o melhor aperfeiçoamento de nós mesmos. Assim a gente vai ter uma encarnação boa e quando a gente falecer, desencarnar, nós vamos para o céu. Eu vou para o céu. Mas quando eu chegar lá, eu não vou estranhar. Porque ter passado essa noite com vocês foi experimentar um pedacinho do próprio céu. Muito obrigado. Tchau.